Ame quem te ama, tem tudo faz pra não te perder Ame quem te ama, quem nunca mais irá te esquecer Se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer A minha vida, oh meu amor Oh você quem te ama, quer ser feliz, não é porque há felicidade Se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, te amo assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh meu amor, não faça assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim, por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor, sou Oh meu amor, te amo assim, volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, me faça sofrer